O GOLD NÃO PARA Eu hoje vou dar 5 litros de uísque. Qual é a turma de amigos mais animados hoje aqui? Então grita, baleia! Baleia! Peraí, abre aí que a moto vai passar. Abre aí, abre aí que a moto vai passar. Abre aí pra moto passar. Faz o corredor pra moto passar. Uma salva de palmas a toda a turma da polícia militar que tá aí dando apoio a gente. Isso, abre aí. Porque, chora aí baleia, choro eu. Alô, Flávio! Quebra-ordinário! Vai na sambadinha, vai na quebradinha. Isso! Vai na sambadinha, vai na quebradinha. Vambora, vambora! E aquela quebradeira bem gostosa Quando o cavaco chora a reunião E samba, vai, samba, vai, samba, titia Eu tô na mente dançando E já viralizou na internet O salinho do cavaco e o papai fria Pra todo mundo cair Samba, e chama! Joga o cu, mexa a cabeça Joga o cu, mexa a cabeça Pra fazer pedagógrafia Baleia! Ó pra aí, todo mundo fazendo, todo mundo fazendo Baleia! Aquela swingueira do piscirico que eu amo Eu gosto disso Do piscirico, do Márcio Vitor Todo mundo sembrado! Vai! Vai na sambadinha, suce! Vai na sambadinha, vai na quebradinha Bora sambar! Samba aí! Samba aí! E aquela quebradinha Quando o cavaco chora Chora, chora, chora De samba, de samba, de samba, de samba, de samba, titia Tá no pano de samba, ó, 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 ó E já viralizou na internet O salinho do cavaco e o papai Samba aí! Tá todo mundo caindo, vai! E jogou o cu, mexa a cabeça Ó, ó E jogou o cu, mexa a cabeça Pra fazer pedagógrafia Baleia! 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 Agora eu vou quebrar que ninguém me segura Aquela swinguera do piscirico, vó! Uai! Eu gosto disso Todo mundo samba, samba Vó, vó, vó Que delícia! Bala, balala, sambadinha Bala, quebradinha, mãe Vó, 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 vó Bala, manda, sambadinha A quebradinha Bala, manda, sambadinha Bala, manda, quebradinha, mãe Quebra Abre, abre, abre Abre que é sucesso E sim, sim, sim Bota o samba de roda então, eu, vai! O Gold não para Olha o bicho aí, galera Obrigado, seja feliz 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 Obrigada, mano erst a Nele Manda cem, cinquenta Cem, cinquenta Cem, cinquenta Manda cem, manda cem Manda cem, manda cem Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Meu Deus, você quer ver Todo mundo vai, todo mundo vai Sim, sim Olha a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Quem não balançar o corpo Na hora da lapada Vai receber uma lapada na cara Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada O homem que não balançar o negócio É porque não sabe namorar Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada O homem que não fizer a lapada É porque tem um bigolinho pequeno Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tchau, galera, obrigado Tchau, galera, obrigado Tchau, cara, juntinho, muito obrigado Peraí, não é pra ir embora não Mas eu tô aqui desde cedo Vocês chegaram tarde, foi não? Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Se todo mundo pular Se todo mundo pular Eu toco mais dez músicas Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Meu coroa Você, eu soube que ainda tá furando o colchão Se o senhor pular Quando eu disser eu toma, toma Se o senhor pular Eu toco mais três músicas Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma, toma, toma É, tá foda Toma, toma, toma Eu posso ir ou pra ficar Se todo mundo respondesse em refrão Eu toco até, na moral Se todo mundo cantar Eu vou pedir ao motorista pra andar com o trio É só falar Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Bora tocar fogo aqui Bora tocar fogo Só eu e vocês Pra ver se vocês aprenderam Vai, geral, geral Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Você Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Meu Deus do céu Meu Deus Pô, velho Zezé tá filmando isso? Olha Eu vou fazer como se tivesse Vem cá, Zezé Fique calmo Fique calmo Eu vou fazer como se tivesse a primeira vez E quando eu falar Vocês vão cantar bem alto Pra gente postar No Instagram Aí Quem tem Instagram Levanta a mão Levanta a mão Se eu postar um vídeo É no fim de amanhã Todo mundo comenta lá Fechado? Fechado? Eu vou fazer assim, ó Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar Aí vocês vão cantar depois Depois vocês vão cantar Depois que vocês cantarem A banda vai entrar Eu queria pedir uma salva de palmas A toda a banda pro Sirico aí Por favor Quando a banda entrar Lá é ele Quem não pular Vai morrer no outro dia Tchau, tchau Ticu, ticu, ticu Ticu, ticu Fome do Índio O seu canal Atenção galera de todo o Brasil Eu vou cantar agora Pela primeira vez Em Acajutiba E vocês vão ver Como é que o povo tá Vem Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Atenção Chama o bombeiro Todo mundo pula Um Sai do chão Vai pegar Vai pegar Vai pegar São Maduro Vai pegar Sai do chão Vai pegar Vai pegar Vai pegar Viola, viola Quem tem mais Miserico levanta a mão aí Abre a roda com os amigos Abre a roda Abre a roda Abre a roda Agora é hora da roda Abre a roda A roda de Cajutiba A roda dos amigos Abre a roda Abre a roda Quem fizer a maior roda Vai ganhar Dois litros de uísque Abre a roda A galera aqui na pista é gostosa Abre a roda Abre a roda Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Agora vai pular Pula Pula Entra Entra Vai Vai pegar Vai pegar Um Dois Sai do chão Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Tchau galera Muito obrigado Até a próxima Muito obrigado Cajutiba Muito obrigado Muito obrigado A todos Muito obrigado O meu fã clube Muito obrigado A vocês que vieram De longe Esse é o Pissirico Peraí Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Vó Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Joga a mão pra cima e sai do chão Vai pegar Vai pegar Vai pegar Um Dois Pula 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 Vai pegar 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 Tira isso aí Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Música nova do piscinho Chama o bombeiro Que isso aqui vai pegar Um Dois Joga essa porra pra cima Vai pegar Vai pegar Vai pegar Dois Vai Vai pegar Vai pegar Vai pegar Muito obrigado Eu não tenho mais pra onde correr Eu já fui despejado O banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber A Cajutiba Sobe 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 Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu não tenho carro Do que? Do meu Quero ouvir mais alto É tão gostoso Do meu Qual é os amigos mais animados hoje aqui? Abraça a galera Abraça a galera Quem não pular nunca mais vai beijar na boca Um Dois Pula, pula, pula Sai do chão Quero ouvir E Fudeu Márcio Vitor apareceu Agora vocês que vão dançar, cantar Ser feliz Um Dois Vai Eu disse Ah Eu já não sei o que fazer Puro pé rapado Com o salário atrasado Tá lindo, tá lindo Eu já fui despejado O banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Meus amores Tenta pra mim Eu dou tempo Sucesso Joga a mão em cima Que ajuda o time Eu já não sei o que fazer Puro pé rapado Do que meu amigo Do que meu amor Do que meu amor Do meu Pá Pá É Pá gostosa É tão gostoso Do meu Pá Sim É tão gostoso Do meu Pá Pá Vai Passinho Vambora Passinho Todo mundo vai Todo mundo vai Joga a mão É do meu Pá 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 Sim Pá É tudo nosso Cuidado Cuidado Eu não tinha um carro E se ficar comigo Do que? Eu Gostei 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 É tão gostoso Do meu Pá 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 Quem gostou bate na palma na mão Canal Fome do Índio O seu canal de entretenimento Cadê os cachaceiros? Levanta o copo aí A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Cadê a torcida do Bahia? Bora Bahia, minha avó! Tamo junto, irmão! Cadê a torcida do Flamengo? É todo mundo aí, é? Gostando? Vai! A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Mandeu, arrastou a mina Dança, dança, vai! E depois, ó! E depois, tá na voz! Vai, e depois, ó! Gostei! E depois! Arroja, arroja, arroja! Ovinha, galera Vem com o piscirico do povão Tem mulher boa, a gente é boa Coisa linda do satã Tamo junto, irmão! Tamo junto, irmão! Bota assim, hein, chapéu! Essa liberdade vinha hoje, dia 29! Dia 29, tamo lá! Um, dois, vai! E depois, vai! E depois, vai! Rapaz, tá todo mundo dançando, velho! Tá gostoso! Vem com o piscirico! Máximo Vitor! Gostou? Bati na palma da mão! Máximo dos respeitinhos! Meu Deus, eu te sorriso! Máximo respeito às mulheres Agora o show é delas Menina! Quebra! Quebra! Abaixa! Metadinho, shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Ei, o filho! O amor! Metadinho, shortinho Bem coladinho Bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de E causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Eles gostam Os homens! Todo mundo na dança! Vai! Não tô nem aí, tô afim de... E olha a palma da 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 palma Agora mete dança Desse jeito vai me tendo a marra Quando você não vai na sua cara Eu não ligo pra mim é normal Fichote, uma merda já é morta A galera do outro lado, aê! Tá todo mundo feliz, aê! No seu caminhão Vem devagar Vem devagar Vem devagar Fica com calma! Com calma! Um, dois, vai! Não tô nem aí, tô aqui De popa na popa Olha a popa na popa Olha a popa na popa Oi! Delícia! De popa na popa Olha a popa na popa Olha a popa na popa Dança, 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 vai! Mete dança, mete, mete dança Vai! Vai! Todo mundo vai! Um, dois, vê! Eita, de shortinho Beijo, família! Que delícia vocês dançando! Tem safado, descaradinho Tem safado, descaradinho As duas mãos em cima Na palma da mão Palma da mão Tchop! 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 Agora bota a mão no joelho A mão no joelho Agora treme a bunda Treme a bunda, vai! Treme a bunda, vai! Quique a bunda, vai! Quique a bunda, vai! Quique a bunda, vai! Quique a bunda, vai! Quebra, novinha, quebra! Vá! Não tô nem aí Tô bodeadinho Opa da bunda, opa da bunda Boa da bunda Guerra! FReice. Felice. Que boba, que boba, que bobba, que bobba, que boba, que boba, que boba, que boba, que boba... Opa da bunda V boundaries Opa da bunda, opa da bunda, opa da bunda, opa da bunda E olha a roupa, olha a roupa, olha a roupa da roupa, olha a roupa da roupa Agora vai até o chão, até o chão, chão, chão Vem devagar, vem devagar Vem devagar, vem devagar Delícia, delícia Vem com a mandeira, vem devagar Vem devagar, vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Quero ver se vocês lembram mesmo Oh, 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 oh Canal 4, o índio Eu estou e a casa juntinho, meu irmão Oh, oh, oh New music Meus amores, piscirico, canta aí, vai Oh, não vale pra chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Agora joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vamos lá Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por volta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É com o cristal pegado, que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por volta de amor As mulheres Canta aí, canta aí Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por isso que eu digo O nosso amor é pra sempre É pra sempre, canta aí Esse é o máximo grito do meu coração Bota a mão na cabeça e arrocha Arrocha, vá, novinha, vá, vá, novinha, vá E se liga, vá, vá, vá Canta aí Piripompom, piripompom É, tá Piripompom, piripompom A cajutinha é nossa Arrocha, bem gostoso assim Chama essa menina rica Vá, dá pra mexer assim Mexe bem gostoso Dançando desse jeito assim Gostei? Canta aí Piripompom, piripompom Esse é o pincirico O que quebra com massa e ouvido Esse é o toque Para o chão, para o chão, para o chão Desce bem gostoso assim Só peça a menina rica Não dá pra mexer, mamãe Mexe bem, mexe, mexe, mexe Moçando desse jeito assim Pelovin Piripompom Esse é o pincirico O que quebra com massa e ouvido Esse é o toque Todo mundo mete dança Mete dança Vá, vá, vá Chebra, Abel Chora, mean, olha que eu quero quebrar Vá, cérebra, vá, vá No chão, vá, vá no chão Vá, teveira Bata a tepera, bata a tepera Eita, guitarra, ranuca O teu swing é te arrepiar Mas pra eu ter alguém te arrochar Eu boto essa... Chora a viola, Uel! Chora a viola que eu quero quebrar, Uel! Vai! Quebra a viola, Bíblia! Chora a viola que eu quero arranchar! Chora a viola, vá, 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 vá! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, uh, uh! Chora a viola que eu quero arranchar! Sim, sim, sim! Bate na bola 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 Bate na bola